Se você achava que nesse fim de ano não ia conseguir comprar bons presentes, é porque não passou na Renner. Lá tem qualidade, variedade, preço e ainda por cima a Renner está dando 30% de desconto à vista e 10% em bônus em todos os departamentos. Assim você vai conseguir presentear seu pai, sua mãe, seu irmão e ainda vai sobrar um dinheirinho para comprar o presente daquele seu amigo secreto. Legal né? Obrigado.